E na madrugada desta terça-feira os vereadores de Porto Alegre aprovaram o reajuste no imposto predial e territorial urbano. Agora o IPTU será calculado de acordo com o valor atual do imóvel, na compra ou venda à vista. Foram criadas oito alíquotas atingindo 50% das residências da capital. Numa sessão que só terminou às três e meia da madrugada, a Câmara Municipal aprovou o projeto que revisa a planta de valores do IPTU. Foram 22 votos a favor e 14 contra, após 13 horas de discussão. De acordo com o texto aprovado, foram criadas oito faixas de alíquotas para os imóveis. Com isso, 50% das residências em Porto Alegre vão pagar um aumento de IPTU. Já 31% vão ter redução e 19% vão ficar isentas. A Prefeitura calcula arrecadar R$ 70 milhões já no próximo ano. E o cálculo agora passa a ser com o valor atual do imóvel na compra ou venda à vista. Segundo a nova planta que a Prefeitura está divulgando, entre os bairros que devem ter redução, estão a Restinga, onde o IPTU vai baixar em média 52%. O Jardim Neopoldina terá queda de 36% e a Lomba do Pinheiro, 27%. Áreas como Jardim Europa, Bela Vista e Monte Serrá vão ter reajuste ao longo de quatro anos, uma média de 10% por ano. A gente estudou a fundo o projeto, há mais de anos se estuda esse projeto. Eu vou dar um exemplo claro, matemático. O morador da Lomba do Pinheiro que tem um imóvel de R$ 70 mil, que é uma casinha de madeira, paga R$ 400 por mês de IPTU. É o mesmo IPTU que o dono de um imóvel de R$ 1 milhão na independência. Se isso é justo, eu tenho que voltar para o primário e descobrir o significado da palavra justiça. A planta do IPTU não era corrigida desde 1991. Para os vereadores da base aliada, houve justiça social. Mas a oposição reclama que o prefeito Marquesan se elegeu, dizendo que não iria aumentar impostos. E o governo não entrega serviços. A educação, a saúde pública estão sucachadas, a segurança pública da cidade está muito ruim. E o governo, ao invés de utilizar recursos públicos para desenvolver a cidade, ele utiliza recursos públicos para aumentar cargos de confiança, para aumentar os gastos em publicidade. O projeto agora deve ser sancionado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior, que se manifestou sobre o resultado positivo na Câmara Municipal. Mesmo sabendo que os setores se movimentaram contra isso, mesmo sabendo que é uma pauta fácil, uma ou duas frases de eu falar, mas que a gente persistiu para poder chegar nesse patamar de igualdade criptária, que é uma das piores injustiças de a desigualdade criptária. Então, muito obrigado.